Muito forte, Wallace, muito forte. Vai enfrentar aí o craque, o consagrado Isaac Baez. E fight! Cinco minutos de luta, cinco minutos de combate. Quem vai levar essa? Wallace ou Isaac? Façam suas apostas. Começou de luta ali, estudado, com o pé, cabeça a cabeça, cabeça a cabeça. Ninguém quer errar, ninguém quer dar mole. Isaac sabe o que vai ter que usar a velocidade. E a técnica, o Wallace, sua pressão, sua força física. Por cima do Isaac. Aqui, um a um, comissão para os dois. Vamos nessa. Porque se ele deixar ele também solta, fica ruim para ele, pela velocidade, pela mobilidade do Isaac. Entrando no caso dos quatro minutos. Luta empatada, um a um. Wallace Costa, Jeff James, Isaac Baez da Greenheart. Até 120 quilos. Ninguém quer errar, estão buscando a pegada. Acho que na luta passada, isso é muito melhor. O Isaac sacudia ali o Wallace. O Wallace trava. Não deixa que o Isaac Nermínia pegasse. O Isaac Paraluzia duas mãos. A mesma manga. A mesma gola, perdão. O Wallace, não se sente desconfortável na luta em pé, tem medo, fica receoso, que ele pode ser derrubado. Prefere puxar para a guarda, a gente se sente mais confortável. Então, agora ele bota o Isaac Baez na guarda fechada. Vamos ver como é que ele vai trabalhar a guarda fechada, diante do Isaac Baez. Agora eu vou mostrar para você que é a minha guarda. O Wallace. O Wallace bem laçado, de trava. Essa laçada que segura ali, para que o Isaac não possa progredir na busca da passagem. O Isaac baixinho, sabe que não pode dar nenhum tipo de espaço. O Wallace vai entrar ali por dentro e vai raspar ele. Falta a pressão. O Wallace tenta defender ali, mas o Wallace está perigoso, né? Padre para o lado, para não deixar o Isaac progredir. O Isaac muda a direção, vai surpreender, mas vai... Ah, aquela lapela ali vai ser raspada, vai ser raspada. É muito forte, é muito forte. O Isaac consegue voltar e se equilibrar. Consegue voltar e se equilibrar. Quase que o Wallace consegue raspagem. Quase. Por pouco. 2 a 1. O Isaac quase que chegou do lado. E o Wallace... O VAR foi chamado, o VAR foi bom. Para ver o movimento, ver o que foi feito. Obrigado. Se houve uma dúvida aqui no posicionamento, na posição em relação ao ex-provinho também. Se houve uma dúvida aqui no posicionamento, na posição em relação ao ex-provinho também. Se acomodar na passagem, sacoge ali, sacoge acolá, usa sua força física, sua pressão. Isaac vai botando toda a pressão, cabeça, colada no peito do Wallace. Para o Wallace não se acomodar, não se ajustar. O Wallace se levanta, tenta arrastar, tenta usar força, ele é muito forte. Isaac se segura, ele puxa para a guarda, Isaac ganha a minha guarda. O Pati rompiu, tenta passar a guarda. Tenta na marra, raspar, Isaac desceu de a perna. A briga está boa, a briga está boa. O Wallace briga, 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 briga. Isaac se recompõe. Abre bem a perna, abre bem o compasso, vai para cima. Domina, defende a perna, não deixa o Wallace crescer. O Wallace tenta sacudir, se perde um pouco, vai no desespero. Isaac vai ganhar as duas mãos da gola para travar a luta. Isaac, agora o Wallace puxa para a guarda no último tiro. Abre a guarda, tenta ganhar a faixa, mas está perdendo tempo. Vai acabar a luta, Isaac vai ganhar. Desiste porque não temos tempo para nada. Eita, Isaac Baiense vence mais uma luta na corrida pelo pódio na categoria até 120 quilos. Consegue travar, fala com o seu irmão, seu irmão, acena para ele. Consegue vencer o duríssimo Wallace Costa. O Wallace é um touro, rapaz. Isaac conseguiu segurar o Wallace. Isaac muito bem treinado para a missão de ganhar o título na categoria até 120 quilos. O Wallace é um touro, rapaz. O Wallace é um touro, rapaz. O Wallace é um touro, rapaz. Olha só. Outro mobile, cara. T кожa technical Democracy. Obrigado.